Municípios com plano de habitação credenciados no Ministério das Cidades, como Ponta Grossa, serão beneficiados com o recém-criado Cartão Reforma. O Cartão Reforma são famílias que estão cadastradas pelo Plano Local de Habitação. Isso é um trabalho que vem sendo feito desde 2009. Em 2016 foi atualizado esse plano local e nós temos cerca de 105 pontos que serão atendidos. O valor, que pode chegar a R$ 5 mil, deverá ser utilizado para compra de material de construção para reforma, ampliação, conclusão de imóveis ou adaptação para acessibilidade. Tem direito famílias com renda mensal de até R$ 2.800. Terão prioridade famílias com menor renda, com idosos, com deficientes ou que a responsável seja mulher. Os recursos terão validade de 12 meses. O beneficiário deverá ter mais de 18 anos e ser proprietário de imóvel em área regularizada ou passível de regularização. O benefício não será válido para imóveis cedidos, alugados ou comerciais. A partir do momento que o Ministério da Cidade contemplar as poligonais, os bairros que serão atendidos pelo cartão reforma, a nossa expectativa é que 30% das famílias cadastradas pelo Plano Local de Habitação possam ser atendidas, serão divulgadas às regiões para que as famílias venham fazer, aqueles que já tenham cadastro atualizem, e aqueles que ainda não tenham cadastro venham fazer cadastros novos na ProLar. Obrigado.